Um homem foi preso, suspeito de vender droga, na porta do prédio onde mora um delegado de polícia. Ou seja, claro que não tinha como dar outra coisa a não ser cadeia, né Divino? Se deu muito mal, viu Aloares? Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Estamos aqui na Delegacia de Crimes Rurais, mas não é pra falar de crime rural não. Vou chegar pertinho aqui do delegado Arthur Fleury, que todo mundo conhece, né? Delegado da Delegacia de Crimes Rurais, inclusive passou uma colaboradora da Comburg agora há pouco aqui e elogiou a barba dele. O doutor tava de folga, desceu ali, morava ali num prédio no Parque Losantes, desceu de bermudão, chinelo, tava de boa, ia passear. De repente flagrou um caboclo de moto entregando droga pra um sujeito lá, ex-vizinho seu, é isso mesmo doutor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, Aloares, é isso mesmo. Era sábado à noite, né, eu tava lá fazendo nada, falei assim, pra que eu vou arrumar a confusão? Não, vamos arrumar. O vizinho desceu no mesmo elevador que eu, inclusive, chegamos lá fora, percebi uma entrega, né, um passando pra mão do outro. Vi que não era pizza, né, pelo tamanho, vi que não era pamonha, né, e era o quê? Droga, né, obviamente. Abordei no mesmo momento, nisso eles vão obedecer a voz de comando, o traficante saiu correndo. Como era uma região onde tem muitas crianças passando, tem um shopping do lado, parquinho, idosos, né, obviamente eu não tava identificado, né, e deixei ele fugir. Fiz o que era o correto, né, peguei algumas informações, identificamos o usuário que aqui na delegacia confirmou que comprou a droga, né, a cocaína por 50 reais, o papelote, via aplicativo, né, que é a droga delivery. Esse cara tá tão folgado, que é isso mesmo, é delivery mesmo, igual pizza, né, igual qualquer tipo de sanduíche e também droga, né, só que nesse dia eles deram azar e eu, e lá onde frequentam meus filhos, né, traficante não pisa. E aí fizemos a investigação, pedi a prisão, tudo dentro da lei, o juiz deu a prisão de 30 dias temporária e agora vamos investigar essa associação aí desse delivery aí da região. Então, o traficante foi identificado, né, depois do depoimento do usuário, que veio aqui pra, foi pra delegacia, né, prestar depoimento, e aí vocês pediram a prisão e ele foi preso ontem, é isso? Exatamente, na verdade, só deixar claro, não foi o usuário, usuário, eles nunca falam, né, eles falam que não sabem, que foi a primeira vez que comprou, aquelas coisas. Através da nossa identificação, né, levantamento fizemos lá na região, descobrimos quem que era o traficante, né, folgado, né, na porta da casa, na porta de um prédio residencial, eles não se preocupam nem pra esquina, é na porta mesmo, entregando droga, a gente vê que hoje aí tá, o mundo tá virando uma bagunça, ninguém respeita ninguém, é uma crise de autoridade, ninguém respeita ninguém, ninguém respeita a polícia, não respeita a mãe, não respeita a pai, mas na minha frente não dá. É, a gente saindo lá, vendo uma situação dessa, podendo ser meus filhos, tá ali do lado ali, ou minha mãe, ou meu pai, enfim, é, atuamos ali, fizemos o correto, é, tá preso agora, né, esse não pisa mais lá na porta do meu prédio. E esse traficante tentou justificar, da legado, que precisava de dinheiro pra pagar a pensão alimentícia. Rapaz, na hora lá ficou bravo, pulava, gritava, né, depois que é preso, meu amigo, rapaz, se você vê, você até dá, quase fica com dó, quase fica com dó. Diz que tava pegando, precisando de dinheiro pra pagar a pensão, né, capinar não quer, trabalhar não quer, mas vender droga quer. E ele toda hora, como é que funciona o Loares, esse tipo de tráfico, é muito difícil pegar. Ainda mais agora que o STF tá liberando tudo, né, principalmente vai liberar maconha agora. O que que acontece? Eles andam com pequenas porções de droga, que é o caso dele. Ele já foi, se você puxa a ficha dele, você vai ver que várias vezes ele foi abordado pela Polícia Militar, mas acha ele com papelote de cocaína, como era o caso. Ele anda com papelote, só é o quê? Não, sou usuário. Então fica como usuário, mas na verdade ele está vendendo. Então cada vez mais os traficantes, os vagabundos, os bandidos, eles dão um jeito de burlar a lei, né. Só que dessa vez ele se lascou porque tinha provas, tinha o próprio usuário que comprou essa droga, né. Então toda foi feita uma investigação e dessa vez não deu ruim pra ele. E esse sujeito já tinha passagens por outros crimes também? Tem, ele estava preso, se diz por furto, receptação, saiu. Depois desse dia aí foi preso porque não pagou pensão, não adiantou vender droga, ainda ficou sem dinheiro, foi preso. Saiu agora pensão e está preso de novo agora pelos rurais, agora por tráfico, né. Doutor Arthur Fleury, da Delegacia de Crimes Rurais, muito obrigado pela entrevista. E, Oloares, é triste de ver que tanto o usuário quanto o traficante, muitos jovens na casa ali dos vinte e poucos anos. É, e o traficante, ele faz isso, né. Ele começa a distribuir, né, o entregador com pequenas porções porque ele tenta ao máximo ali se passar por usuário, aquela coisa toda. Praça Universitária de Vinte, se você ficar ali uma meia hora durante a noite, você vai ver muita coisa ali. Mas também é o seguinte, inclusive esses dias aí teve marcha de maconha, marcha disso, ou seja, a gente vai passando a ideia de que é normal, normalizando o consumo de drogas. Os tribunais superiores e lá em Brasília, nossos congressistas discutindo a descriminalização da maconha, vai discutir a quantidade que caracteriza posse e o tráfico de drogas. Ou seja, parece que tá tudo ao contrário aqui no Brasil. Ao invés de criar campanha, orientação, tentar mostrar para o jovem que existem outros caminhos que não há droga, a gente tenta normalizar o consumo de droga. Daqui uns dias, a gente vai ver molecada aí com baseada, assoprando a sua cara dentro do supermercado, da mercearia, no parque, qualquer lugar. Infelizmente, o que as nossas autoridades estão tentando é normalizar o consumo de drogas. Parabéns, delegado, aí pela atitude. Pelo menos, por enquanto, mais uns aí sem estar circulando no nosso meio. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.